Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira dia 19 de janeiro de 2022, a partir de agora você vem com o Nilson Araújo levando as principais informações do Brasil e do mundo, é isso aí, vamos lá, vamos que vamos porque você vai participar aqui pelo nosso WhatsApp que é o 997824426, fique à vontade para você sugerir reportagens aqui para a nossa central de jornalismo e também, meu povo querido, você vai compartilhando aqui o nosso jornal de hoje, vai compartilhando, vai se inscrevendo, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Vamos para frente que atrás está cheio de gente e aí eu começo aqui falando do assassinato que teve o ano passado, foi no dia 5 de julho, né? 5 de julho, em plena manhã, por volta das 11h30, no bairro Cruzeiro do Sul, onde duas pessoas foram assassinadas pelo próprio vizinho. A arma, na ocasião, foi escondida, jogada à mata, mas depois de alguns dias ele se entregou e acabou lá entregando também a arma, né? Mostrando aonde ela estava, a arma do crime. O caso do assassinato, nessa chacra do bairro Cruzeiro do Sul, vai ser levado a júri popular. A decisão foi tomada nesta semana, o acusado, um homem de 33 anos, que estava preso de forma preventiva e vai aguardar o julgamento em liberdade. Esse é o local, o local onde ocorreu o crime, olha, foi em frente à casa, né? Da Vilma Cristina de Oliveira, de 57 anos, e do sobrinho dela, o Fábio de Oliveira Camargo, de 32 anos, que foram brutalmente assassinados aí pelo próprio vizinho, né? Agora, vai ser levado a júri popular, mas em decorrência aí dele não ter passagens pela polícia, dele ter se entregado aí, o réu, né? Ter se integrado aí junto à polícia, ele acabou tendo aí essa liberdade provisória. Ele vai responder em liberdade. Bom, para a americana, porque o vereador de americana, o doutor Otto, do Cidadania, ele sofreu um infarto no último sábado. Aliás, na quarta-feira passada, há uma semana, ele teria testado positivo para a Covid. De acordo com a assessoria do parlamentar, ele estava em isolamento quando se sentiu mal no sábado. E, nesta semana, na segunda-feira, o vereador passou por um cateterismo, ele está bem, está lúcido, e agora aguarda novos resultados de exames, né? Para um diagnóstico mais preciso. Com o retorno das sessões no dia de amanhã, quinta-feira, doutor Otto será substituído pela suplente Rosângela Golardo Caro. Bom, boa recuperação aí para o parlamentar. De americana, vamos aqui para Santa Bárbara do Oeste, também falando do vereador aqui, mas dessa vez o Felipe Corá foi protocolado ontem na Câmara Municipal o afastamento temporário do Felipe Corá, o vereador pelo Patriotas. 29 anos, na semana passada, o vereador teve um mau súbito em sua residência, foi socorrido por amigos, familiares. A assessoria de Corá disse que, nos últimos dias, o vereador tem sofrido muito com os cuidados de sua saúde e é a primeira legislatura e, recentemente, ele é autor de uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, para investigar possíveis irregularidades na saúde de Santa Bárbara do Oeste, principalmente nos prós-socorros do município, nas unidades de urgência e emergências e os contratos aí com as empresas prestadoras de serviço, as famosas terceirizadas. E aí, o vereador, com toda essa carga, com todo esse desenrolar aí dessa situação aí, que nós estamos passando aqui por Santa Bárbara do Oeste, aliás, é um vereador muito procurado aí pela população, ele apresentou essa CEI, tem seis assinaturas, falta apenas uma, né? Dos 19 vereadores, seis apenas se assinaram e aí agora o vereador Felipe Corá vai ter que, por um momento, 15 dias, né? Temporariamente ser afastado para cuidar da saúde dele, né? Um homem de 30 anos foi preso, veja só, em Campinas, ontem pela manhã e ele mesmo que se entregou. Um homem de 30 anos, veja só, ele é acusado de matar a filha, a esposa e a sogra. Foi no bairro Aeroporto, ocorrência essa atendida pela polícia militar. O acusado ligou para o 190 por volta das 8 horas da manhã. Mas veja só, na noite de segunda-feira, a filha dele, é isso? É? Porque o suspeito, identificado como Miqueias da Silva Santana, teria matado primeiro a sogra, Creuza Aparecida Bernardes Felício, de 71 anos, e a filha Manuela Bernardes Santana, de 3 anos, né? Foi isso? É, então, olha aí. E aí, na noite de segunda-feira, já teria ocorrido o crime. Só que daí, veio a comunicar a polícia por volta das 8 horas da manhã. Dentro da residência, no sofá, a PM encontrou os corpos da criança e da idosa, o corpo da esposa estava no quintal. E isso tudo, eles foram assassinados com golpes de inchada e de pá. Que tamanha crueldade, né? Uma criança de 3 anos aí envolvida também, nesse assassinato. Olha, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo, é o fim dos tempos. Quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência. Ah, tem ainda a informação, né, do... Mais uma vez, a informação que acabou de chegar pra gente aqui. Atenção, atenção. A informação de que a agência do Bradesco, aqui do centro de Santa Bárbara do Oeste, novamente, está fechada. Vai passar por uma higienização, casos de Covid ali, na agência 520, na rua Santa Bárbara, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Na semana passada, a agência também fechou, em virtude de casos confirmados de Covid de funcionários. E, novamente, no dia de hoje, a agência fechada, né? Olha, o número de contaminados com o vírus da Covid-19, aliás, com essa nova variante, vem preocupando muito, né? É resultado do fim do ano, sem sombra de dúvidas, as aglomerações, o relaxamento. Por isso que a gente pede distanciamento, higienização, uso de máscara, sabe? O vírus, ele vai permanecer, não vai acabar. Só que nós temos que, né, tomar todos os cuidados, as precauções. Vacinação, a vacina está aí, claro, tem que vacinar. A vacinação, ela é para prevenir, mas isso não significa que você vai, não vai pegar o vírus, né? Com a vacinação, os sintomas, eles acabam sendo, né? Você acaba tendo um pouco mais leve, mas veja aí, pessoas que já tomaram a segunda dose, e até fiquei sabendo, pessoas que já tomaram a terceira, estão sendo infectados, né? Com o vírus aí, já pegaram, estão pegando Covid. Então, se cuidem, se cuidem. Distanciamento social, né? Lave bem as mãos, cuide de você, cuide da sua saúde, do próximo, do seu amigo, da sua família. Então, a agência do Bradesco, hoje fechada para a higienização aqui no centro, é a agência 520. Obrigado pelo carinho, obrigado. Agora sim, agora estou liberado, vamos embora. Obrigado pelo carinho, minha gente. Às 11 horas, nós temos um encontro marcado no programa Espaço Aberto pela Rádio Brasil, programa pelo rádio Saio da TV, e agora eu vou para o rádio para atender você, para atender a população. Aliás, daqui a pouco no rádio, você vai ver toda a repercussão que teve na primeira sessão da Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste, onde o assunto foi saúde, com a presença da secretária de saúde, Lúcia Meire Rocha, e o assunto da CEI, a famosa CPI, assim dita pelo então vereador afastado, Felipe Corá. Um abraço, fiquem com Deus, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Legenda Adriana Zanotto